Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo, ativar o sininho para que você se inscreva no canal e receba as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do artigo 7º do Código de Processo Civil. Vamos ver as características do contraditório e da isonomia. Antes disso, como de costume, rapidamente vamos apresentar os nossos canais de divulgação e contato nas redes sociais. Nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso blog, perfil na academia.edu e o nosso e-mail. Bom, como adiantado nós vamos falar hoje a respeito do artigo 7º do Código de Processo Civil E o que assim dispõe é assegurar das partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Está destacado aí para os senhores. Nós vamos tratar destacadamente a respeito da questão da isonomia, paridade de tratamento, e também a respeito do contraditório, o efetivo contraditório. Bom, está ali então, isonomia, destacado e também contraditório. Vamos agora falar, portanto, da isonomia. É de conhecimento de todos que nós buscamos a efetivação de uma isonomia que seja substancial. É tratar igualmente os iguais e desigualmente hoje desiguais. Está destacado ali para vocês na tela que desde 1789, já na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, constava lá no artigo 1º que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser baseadas senão na utilidade comum. Então, já há um embrião ali a respeito da questão da isonomia, ali perto da Revolução Francesa. Mas, antes disso, no entanto, desde a independência dos Estados Unidos, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, já constava a afirmação de que todos os homens foram criados iguais. Então, ali uma afirmação, portanto, também a respeito da igualdade, da isonomia. Bom, no nosso ordenamento constitucional, o nosso ordenamento vigente, nós temos lá a previsão da igualdade, da isonomia, no artigo 5º, capote e inciso 1º, na verdade, em mais de uma passagem. Eu destaquei ali para os senhores. Olha lá, todos são iguais. Já aparece a primeira referência à igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Quando não se tem distinção, é porque são, portanto, iguais. Então, sem distinção de qualquer natureza, está se reafirmando, portanto, a igualdade. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. Veja, uma nova afirmação do direito à igualdade. À segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí, todos os senhores sabem que o artigo 5º tem um cabedal de incisos de garantias fundamentais. Começa no inciso 1º, prevendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Me parece claro que um dos motes da Constituição, da Carta da República, foi a afirmação mesmo do princípio da garantia fundamental da isonomia. No texto do Código de Processo Civil, além do artigo 7º que nós estamos a analisar, nós temos o artigo 139, que dispõe a respeito dos poderes do juiz. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, logo o inciso 1º, assegurar as partes e igualdade de tratamento. Bom, então, uma questão de isonomia no processo. Ali eu colacionei para vocês uma referência bibliográfica que é muito tradicional em sede doutrinária do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, seu livro Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Eu não vou aqui efetuar a leitura para não tornar extenso demais esse vídeo, mas basicamente ele está dizendo que é possível que haja desigualdade, que se estabeleça critérios de discriminação. O que não se admite é que essa discriminação seja, está até destacado ali embaixo, a discriminação não pode ser gratuita ou fortuita. Impende que exista uma adequação racional entre o tratamento diferenciado construído e a razão diferencial que lhe serviu de supedâneo. Então, quem quiser efetuar a leitura completa ou adotar essa referência bibliográfica, basta que dê pause e tome as notas do material. Basicamente, o que aqui se está a afirmar é a ideia mesmo de isonomia substancial. A ideia é que se trate igual os iguais e se trate de forma desigual os desiguais, mas na medida da desigualdade. Então, essa discriminação no tratamento deve ser proporcional, portanto. Bom, vamos lá. Uma outra referência bibliográfica importante, agora do professor Leonardo Greco. O direito fundamental à igualdade não se limita a um direito à igualdade perante a lei, a que corresponde um dever imposto ao legislador, mas inclui a igualdade na lei, ou seja, na sua aplicação, por parte dos administradores e do próprio judiciário. Ou seja, o conteúdo prático do que está previsto na lei também deve se dar de forma igualitária, também deve ser igual. A ideia de isonomia, as garantias fundamentais como um todo, quando se trata da sua vertente substancial, nós estamos preocupados não apenas com a sua positivação, com o seu aspecto meramente formal no ordenamento jurídico, mas a sua implementação no mundo dos fatos. Então, não basta que se tenha uma afirmação em sede do ordenamento jurídico, não basta que se tenha uma afirmação positivada em lei, lei lato senso, no sentido da igualdade. É necessário também que a aplicação, por parte dos administradores e do próprio judiciário, se dê de forma igualitária. E aqui assume vital importância a ideia de precedentes judiciais, também lato senso, de eficácia vinculatória de certos pronunciamentos judiciais. Nós veremos isso adiante. Então, é correto falar, está ali embaixo, igualdade ao processo, a ideia de acesso à justiça, eliminando-se os óbices de acesso à justiça, é importante a análise do projeto Florença, desenvolvida pelos professores Mauro Capelletti e Brian Hart. Então, a igualdade no acesso à justiça. Temos também a igualdade na atuação do processo, a participação equilibrada, que é, inclusive, afirmada no caput, no artigo 7º, que nós estamos analisando, a paridade de tratamento no processo, um contraditório equilibrado entre as partes. Mas nós temos também a igualdade pelo processo, a isonomia através do processo, que é a ideia, como adiantado ainda há pouco, dos pronunciamentos judiciais vinculantes. Então, a ideia que é oriunda lá do Common Law, treat like case alike. Nós devemos tratar de forma igual os casos iguais. Se o substrato fático é assemelhado ou igual, ele deve receber o mesmo tratamento por parte do Poder Judiciário. Claro, se não houver modificação na base legal suficiente, há uma outra resposta. Bom, aí uma posição jurisprudencial do ministro Humberto Gomes de Barros manifestando ali o seu descontentamento em relação a uma posição equivocada que o STJ assumia no sentido de uma desuniformização absoluta na sua jurisprudência. E aí ele fala, então, de crítica que a corte não vinha cumprindo o seu papel de unificar a interpretação em todo o território nacional. Ele diz, tem para mim a firme convicção de que o STJ foi concebido para um escopo especial orientar a aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação em todo o Brasil. Se assim ocorre, é necessário que sua jurisprudência seja observada para se manter firme e coerente. Assim, sempre ocorreu em relação ao STF de quem o STJ é sucessor nesse mistério. Em verdade, o poder judiciário mantém sagrado o compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência varie ao sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas instituições. Se nós, os integrantes da corte, não observarmos as decisões que ajudamos a formar, estaremos dando sinal para que os demais órgãos judiciários façam o mesmo. Estou certo de que, em acontecendo isso, perde sentido a existência de nossa corte. Melhor seria extingui-la. A crítica no sentido de que o próprio tribunal não respeita as suas decisões, o que acaba servindo como estímulo a que os juízos inferiores, os tribunais de justiça e as varas cíveis, de modo geral, assim também desrespeitassem. Então, portanto, surgiu a necessidade no nosso cenário processual da ideia de vinculação aos pronunciamentos judiciais. Bom, paridade de tratamento e isonomia substancial. Paridade de tratamento ou paridade de armas significa equilíbrio na oportunidade de participação no processo. Quando a gente fala em processo, contemporaneamente, a gente necessariamente parte do pressuposto do contraditório. Sempre que a gente fala em contraditório, é a ideia de participação, exercer influência no resultado do processo. Só que, para que o processo seja justo, é necessário que as partes que estão em posição diametromente oposta no processo, elas devem ter um equilíbrio, uma participação equilibrada na formação desse resultado. Então, devemos ter em mente a ideia de isonomia substancial. Tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual na medida da desigualdade. E isso vai nos trazer, portanto, uma perspectiva dinâmica. Veja que a igualdade formal tem uma perspectiva, uma ideia, uma metodologia estática. Trata os iguais de modo igual, ponto final. Pressupõe, de modo absoluto, que todos são iguais, então a solução é igual para todos. A isonomia substancial, ela parte de uma outra lógica. Ela parte de uma ideia pede que admite-se a distinção entre os sujeitos e como se admite a distinção, também se admite a distinção no resultado. O direito reconhece a desigualdade nas relações e ele, o direito, atua como um fator de equilíbrio. E esse fator de equilíbrio também vai se operar no processo. Então, qual é o fator de equilíbrio no processo? Então, isonomia substancial no processo. Exemplos. Prioridade no trâmite processual da parte idosa ou deficiente. Gratuidade de justiça para os hipossuficientes econômicos. Benefício de prazo para a fazenda pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública. São órgãos que não podem escolher a quantidade de processos com que vão atuar, diferente dos escritórios privados. A distribuição dinâmica do ônus probatório, sempre que se demonstrar no processo que é muito fácil para uma parte produzir prova, ao passo que é muito difícil para outra parte produzir prova. E a lei, em tese, atribuía para a parte frágil a produção da prova, o juiz pode inverter e atribuir a parte que, a princípio, não deveria produzir prova o ônus de produzir a prova. Algo muito parecido com a ideia de inversão do ônus da prova no direito do consumidor. O que o Código Processo Civil fez foi ampliar essa inversão do ônus da prova, que era muito própria do direito do consumidor, não só para as relações consumiristas, mas para as relações cíveis de lato senso. Bom, então, o professor Fred Didier tem uma passagem lá no seu curso de Processo Civil a respeito justamente dos exemplos dessa isonomia substancial no processo. Eu também aqui não vou fazer leitura integral para os senhores, aqueles que tiverem interesse. Basta que deem pausa no vídeo para que extraiam todos os exemplos. Por exemplo, casos de equilíbrio na relação processual, portanto, isonomia substancial no processo, a nomeação de curador especial para os incapazes processuais, regras especiais de competência territorial para a proteção dos vulneráveis, a intimação obrigatória do Ministério Público, sempre que se envolva o interesse de incapaz e ele continua com os exemplos. Eu peço vênia para que os senhores continuem a leitura só para evitar que esse vídeo fique extenso demais. Bom, apresento aí para encerrar esse tópico da isonomia substancial algumas sugestões bibliográficas para quem quiser aprofundar a análise, sempre destacando que RT é a sigla de revista dos tribunais, Repro é a sigla de revista de processo, a Júris é uma revista própria do Tribunal do Rio Grande do Sul. O número que acompanha ali Repro 46 é a revista de processo número 46, revista de processo número 44, quem tiver interesse basta depois entrar em contato comigo que eu posso tentar obter esse material e encaminhar aos senhores por e-mail ou por outro meio qualquer. Bom, mas o artigo 7º trata também do contraditório e aqui uma observação, o contraditório ele não vai ser tratado apenas nesse artigo 7º, ele volta também no artigo 9º, também no artigo 10º e no artigo 11º. Nós vamos nessa nossa playlist aqui anotando o CPC tratar de todos os artigos e nos outros artigos nós faremos menção portanto a esse artigo 7º. Mas vamos ao contraditório. Contraditório participativo é o que nos interessa, assim como nós temos a isonomia substancial que seria um acréscimo, uma ideia de isonomia formal nós falamos atualmente em contraditório participativo seria um um acréscimo um ganho qualitativo em relação ao contraditório tradicional vamos falar assim um contraditório formal. Contraditório participativo é portanto uma outra forma de se falar é um contraditório substancial. Bom, o contraditório ele tem a garantia ele é uma garantia fundamental reconhecida no artigo 5º em si 55 da constituição aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Vamos continuar. O contraditório formal sempre se garantiu sempre quando se falou em contraditório se assegurou a ideia de audiência bilateral dos litigantes e a garantia de ação e reação. Então, sempre quando se falou em contraditório se atribuiu a ideia de ciência e reação dá ciência às partes do ato praticado e permite que as partes reajam do ato praticado. Essa é a ideia de contraditório formal. Hoje em dia fala-se em contraditório material contraditório substancial também conhecido como contraditório participativo. Não é que está equivocada essa ideia de audiência bilateral e a garantia de ação e reação. Vejam que elas permanecem ali só que elas são insuficientes nós precisamos garantir algo a mais. acrescentou-se portanto duas outras garantias a garantia de participação com influência no resultado e a garantia de não surpresa que é mais claramente tratada no artigo nono do código de processo civil. Então o contraditório material tem essas quatro garantias audiência bilateral dos litigantes que é a ciência garantia de ação e reação manifestação participação com influência no resultado influência e a garantia de não surpresa. Bom, contraditório participativo aí uma clara manifestação do professor Humberto Theodoro Júnior o contraditório outrora visto como um devia de audiência bilateral dos litigantes antes do pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas evoluiu dentro da concepção democrática do processo justo idealizado pelo constitucionalismo configurador do Estado Democrático de Direito para que o acesso à justiça do artigo quinto inciso trinta e cinco da constituição seja pleno e efetivo indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participar ativa e concretamente na formação do provimento com que seu pedido da tutela jurisdicional seja solucionado essa garantia de participar ativa e concretamente é o exercício de influência e aí senhores é importante também destacar que essa ideia de contraditório como elemento essencial à compreensão do processo já vinha sendo pontuada desde a obra do professor Helio Fadzalari que sustentava a natureza do processo como um procedimento em contraditório então a doutrina vem desde a segunda metade do século passado atribuindo cada vez uma importância maior ao contraditório atualmente o contraditório ele é visto como requisito isso é imprescindível compreensão contraditório atualmente ele é visto como para a doutrina mais garantista como uma garantia como requisito de existência e de validade do processo bom uma outra referência normativa também importante em relação ao contraditório agora do professor Leonardo Greco o princípio do contraditório pode ser definido como aquele segundo o qual ninguém pode ser atingido por uma decisão judicial na sua esfera de interesse sem ter tido a ampla possibilidade de influir eficazmente na sua formação em igualdade de condições com a parte contrária o contraditório é a expressão processual do princípio político da participação democrática que hoje rege as relações entre o Estado e os cidadãos na democracia contemporânea hoje o contraditório ganhou uma projeção humanitária muito grande sendo provavelmente o princípio mais importante do processo ele é um mega princípio que na verdade abrange vários outros e nos dias atuais não se satisfaz apenas com a audiência formal das partes que é a comunicação às partes dos atos do processo mas deve ser efetivamente um instrumento de participação eficaz das partes no processo de formação intelectual das decisões e de cooperação entre todos os sujeitos do processo então é importante também uma referência e uma remissão do artigo 7º com o artigo 6º o contraditório com uma ideia de diálogo de participação com influência no resultado ele também assume um diálogo um elo hermenêutico com o artigo 6º com o princípio da cooperação uma outra referência bibliográfica que eu não vou efetuar a leitura para não tornar mais uma vez o vídeo extenso de forma desnecessária agora do professor Marcelo Abelha está aí a referência completa para os senhores também falando lá do contraditório ampla defesa como constituição de manifestação direta devido ao processo legal e aí continua como sendo a manifestação direta do Estado e parte legitimação do Estado participação democrática dos cidadãos uma referência importante aí do professor Marcelo Abelha relacionando a ideia de contraditório ampla defesa com democracia e com isso participação vejam que na parte final ele diz a democracia deve estar presente no processo e o contraditório é um dos eixos que viabiliza a sua concretização afastando o despotismo o autoritarismo a soberba e exigindo que o processo seja permissivo de participação e cooperação entre os sujeitos nele incluindo o juiz então portanto uma importante referência bibliográfica também aí do professor Marcelo Abelha aqueles que tem interesse na referência integral basta que tem deem pause aí no no vídeo bom uma última referência normativa não poderia concluir sem fazer uma última referência ao meu mestre Alexandre Câmara o resultado do processo deve ser fruto de intenso debate e da efetiva participação dos interessados não podendo ser produzido de forma solitária pelo juiz não se admite que o resultado do processo seja fruto do solipsismo do juiz dito de outro modo não é compatível com o modelo constitucional do processo que o juiz produza uma decisão que não seja resultado do debate efetivo no processo é por isso aqui que assume importância a ideia de cooperação o princípio da cooperação ele vem trazendo o equilíbrio na participação dos sujeitos do processo então o juiz ele deve levantar toda e qualquer questão jurídica a um contraditório a um efetivo debate com todas as partes dos sujeitos parciais do processo tá certo então essas foram as considerações a respeito do princípio da isonomia e do princípio do contraditório importantíssimo princípio do contraditório nós voltaremos ao princípio do contraditório e também ao princípio da isonomia em outros artigos dessa nossa série anotando o CPC eu espero que os senhores tenham gostado que tenha sido de proveito e até uma próxima portanto do contraditório Obrigado.